Bem-vindos à minha cozinha! Você acha que eu só faço esse cargol e coagado na minha casa? Essa receita de roubar com aziato, também é bem francesa. Ela é inspirada em uma grande cozinheira, muito importante. É a minha magra. Ainda sinto o cheiro da selva fresca e do aziato que ela usava. Aliás, minha casa tinha cheiro de comida todos os dias. Já com 5 anos de idade, eu já sabia que eu vou ser cozinheiro. O passado é a nossa essência. Mas nunca paramos de aprender e criar novas memórias. Escolhi essa profissão justamente porque quer queira sabor que fique na memória das pessoas. É por isso que eu sou tão exigente para escolher cada ingrediente que vai nas minhas receitas. Afinal, são sabores que trazem na Blanche única. Garo, momentos memoráveis têm esse sabor. E aí Amém.